Cada vez vejo menos televisão, sendo sincero. Ainda sou da geração que ainda vi alguma televisão desde miúdo. Acho que os miúdos hoje em dia, quer dizer, com isto é, veem já muito menos do que nós. Ou do que eu, neste caso, pelo menos. Mas cada vez vou abandonando mais a televisão ao longo dos tempos. Motivos são simples. Para já, trabalho com mídia há mais de 5 anos. Portanto, do ponto de vista noticioso, levo com notícias, que é mesmo assim, levo com notícias desde manhã até sair. Portanto, não me faz sentido ligar a televisão para ver um telejornal quando vou ver basicamente um resumo de tudo aquilo que eu vi ao longo do dia. Ou quer que é um caso específico, porque eu trabalho com mídia, mas logo aí não tenho vontade, sendo sincero, porque já acompanho aquilo ao longo do dia, corto logo um bocado aí. Televisão para mim é acompanhamento de séries, é Netflix, é ver uma série pontual, um jogo de futebol pontual, cada vez vejo menos. Só do Winfica, também digo sem problema, mas cada vez vejo menos jogos. Também apostou este tempo, também vamos crescendo, às vezes a vida também não se proporciona nesse sentido. Agora a questão é do ponto de vista da televisão. Acho que cada vez vejo menos. Se eles precisam de uma adaptação ou de uma reformulação, também acho que sim. Acho que é preciso abanar ali um bocado, talvez, aquela área. Porque a forma como é feito, por exemplo, do ponto de vista publicitário, que é obviamente a fonte principal de rendimento de uma televisão, ou do mídia, ou o que for. Hoje em dia com uma box, nós chegamos com a box, mudamos aquilo tudo para a frente e para trás. E ontem fiz isso quando estive a ver uma série, quer dizer, salta publicidade, ou seja, não estou a ver sequer a publicidade. Portanto, chegamos a um ponto que, se nós formos analisar, será que aquilo foi rentável para o anunciante, não estou a dizer que ele é enganado, porque não está a ser enganado. Mas estou a dizer, o utilizador tem muito mais o poder na mão, neste caso no comando. Portanto, eu faço isso muitas vezes. Gravo séries e vejo-vos no dia seguinte e salto a publicidade toda. Portanto, se toda a gente for como eu, ou a grande maioria das pessoas que fizeram exatamente isto que eu estou a contar, que faço, isto deixa de ser rentável para o anunciante. Portanto, para as televisões também torna-se complicado, porque lá está, o anunciante acaba por perceber isso com o tempo e acaba por afetar, provavelmente, o financiamento do ponto de vista publicitário. Portanto, há coisas que têm que ser melhoradas, provavelmente têm que ser repensadas. Qual é que é a melhor estratégia? E se põe-se com opiniões. E acho que, a nível internacional, está-se a passar um pouco por isso. Seja também no digital, seja na televisão. Por exemplo, um dos grandes problemas também do digital, dos mídias, não sabem bem ainda para onde é que iam de ir. Está-se a apostar muito nos campos de assinaturas, isto seja na Cofina como a nível internacional. Portanto, não é uma boa prática, não falo só por ser o sítio onde estou. Lá fora, no The Guardian, no Times, por aí fora, também está a investir muito no campo de assinaturas. Pagar valores baixos por ter, e depois começa-se a pagar progressivamente mais. Se isso funciona, vamos ver a longo prazo, ou a curto prazo, nem é preciso ser a tão longo prazo, se isso funciona. Portanto, acho que é uma indústria que está-se a reinventar progressivamente e necessitava mesmo também de uma reinvenção. Também, na minha opinião, estava bastante parada. E essa reinvenção, vamos ver no que é que vai dar, se é benéfica, mas acho que era completamente necessário.